Através do plantão zap sobre uma jovem que teria sido espancada pelo ex-namorado na cidade de Capela. O Marcelo vai contar todos os detalhes agora pra gente a respeito desse caso lamentável. É mais uma vítima da violência. Marcelo, boa tarde. Vem de lá. Exatamente, Fábio. A jovem, identificada como Maria Vitória Vieira dos Santos, 20 anos de idade, ela foi agredida pelo ex-namorado em Capela. Segundo informações da família, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e agrediu a jovem de sábado para domingo com agressões, com golpes, sobretudo na região da cabeça. A violência dessa agressão foi tamanha que foi necessário a internação da Vitória, a vinda dela para o HGE e a posterior internação. A família registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro que está foragido. Nós temos um vídeo de uma familiar da Vitória que confirma essas informações, que confirma essa possível motivação de que o homem não aceitava o fim do relacionamento e que por isso agrediu a vítima e é o que a gente acompanha agora. Ela foi espancada pelo namorado dela, que está foragido. E a família, minha mãe também foi espancada, minha mãe foi roubada. Ele roubou o celular da minha mãe, roubou a casa da minha mãe. E eu estou pedindo quem tiver informação desse paradeiro dele, que divulgue, compartilhe. Que isso não pode ficar em crime. Minha sobrinha de 21 anos está entre a vida e a morte. Pois é, a vítima, a Vitória, se encontra internada na área vermelha aqui do HGE. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde dela é considerado estável. A polícia civil, por meio de nota, informou que está investigando o caso, pois o bolete de ocorrência foi registrado e essa investigação está a cargo da delegacia de Capela. Como eu mencionei, o homem que agrediu essa jovem permanece foragido e é procurado pela polícia. Fábio. Obrigado, Marcelo. O homem não. O covarde canalha que está foragido, né? E a polícia está no encalço desse vagabundo e a gente fica torcendo o mais rápido possível que coloca esse covarde atrás das grades. Viram como é que ficou o rosto da menina? Um absurdo, né, gente? A gente vai para onde? Pelo amor de Deus.